Se eu fotografar assim em Lisboa, no meu bairro, não é? Há personagens que eu sei que vejo constantemente numa rua ou num lugar e há situações que eu sei que posso tirar ou ir lá depois ou pessoas que eu fico com elas na cabeça que eu quero fotografar dependendo da hora, do lugar que posso ir lá voltar ou situações que me vão interessando, não é? Num sítio novo é mais pulsante, é mais imediato é mais desafiante de alguma forma também, é muito mais cansativo Quero encontrar alguma coisa e nem sempre se encontra aquilo que queremos Acaba por ser essa mista de improviso com construção Às vezes tens que simplesmente, não é que eu tenha vontade de fotografar todos os dias mas vou fotografar todos os dias como uma prática, como um treinar E aí 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 E aí